Em Governador Vladares, no fim de semana, quatro homens e uma mulher foram flagrados pela Polícia Militar no momento exato de uma movimentação no mínimo estranha para os policiais, né? Foi o que disseram. Tudo começou ao observar o motociclista, né? Foi mais uma etapa da Operação Mateus 59. A reportagem está aqui, pode balançar. Para a polícia, o piloto dessa motocicleta de cor azul estava em atitude suspeita. Ao observar a intensa movimentação do veículo no bairro Jardim do Trevo, os militares descobriram que o homem recebeu uma sacola na Rua 7 e lá dentro havia uma quantidade de drogas. Durante o monitoramento foi constatada uma intensa movimentação de usuários fazendo contato com os moradores. Em um determinado momento a gente visualizou a motocicleta chegando no local, fazendo contato com um dos indivíduos e saindo logo em seguida. Essa motocicleta foi abordada e com o condutor da motocicleta foi localizado duas barras de substância análoga à maconha. A abordagem ao motociclista foi o gatilho da Operação Mateus 59. Depois de encontrar o entorpecente, os policiais voltaram ao endereço da denúncia anônima que informava sobre a movimentação do tráfico. Dentro da residência, mais drogas, munições, arma de fogo, celulares e outros objetos. Entre eles, até um caderno com anotações. No local foi localizado mais duas barras de substância análoga à maconha, mais um tablete, mais três porções de substância análoga à maconha. Foi localizado três pinos de substância análoga à cocaína e vários empedófios vazios. Foi localizado também um revólver calibre .32, municiado com seis munições, mas numa meia foi localizado mais 24 munições intactas. Mas foi localizado uma lança de precisão, foi localizado materiais comumente utilizados para acondicionar os entorpecentes. No total, cinco pessoas foram trazidas aqui para a Delegacia de Polícia Civil pela suspeita dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. São quatro homens e uma mulher, todos com idades entre 21 e 25 anos. A motocicleta que você viu no início da reportagem também foi apreendida. Um dos conduzidos tem na ficha criminal o tráfico internacional de drogas. Ele foi flagrado quando trazia os materiais ilícitos do Paraguai para o Brasil. Os indivíduos já são envolvidos no tráfico de drogas. Ressalta aí um indivíduo que ele tem a passagem por tráfico de drogas foi preso no Paraguai, trazendo drogas do Paraguai no tráfico internacional. A mulher detida é mãe de uma criança de três meses, que ficou sob os cuidados da avó. Consta no boletim de ocorrência que um dos presos de 23 anos de idade é irmão do homem apontado pela polícia militar como líder da venda de drogas na parte alta do bairro Jardim do Trevo. Ele, inclusive, é suspeito de chefiar uma gangue conhecida pela sigla CDT, Comando do Trevo. Está aí a informação do Ivan.